A Praça Nossa tinha um personagem peculiar que fazia muito sucesso, o Guarda Juju. O Guarda Juju era um policial delicado, que usava flores no cap, falava fino e tinha um cacetete rosa. Personagens como o Guarda Juju, que eram usados para comédia no passado, agora se tornaram reais e estão trabalhando na Polícia Federal. E ontem fizeram uma pergunta bizarra para o Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu em silêncio durante depoimento prestado a PF, a Pajubá Federal, na tarde dessa quinta-feira em Brasília. Os advogados Fábio Weingarten e Paulo Bueno confirmaram a informação. Esse silêncio, quero deixar claro, que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauricite e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha o mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo. Sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Todo mundo já esperava pela estratégia de permanecer em silêncio. Sem responder a questões formuladas por agentes da PF, Bolsonaro ficou por apenas 20 minutos na sede da corporação no Distrito Federal. Como é possível se defender diante de um processo persecutório em que os acusadores, investigadores e julgadores se colocam como vítimas e opositores do investigado? Bolsonaro está enfrentando um verdadeiro tribunal de exceção. Era óbvio que a ala alexandrina da PF queria fazer uma armadilha para o ex-presidente. Aliás, isso já havia, inclusive, sido divulgado nos jornais, alegres cúmplices do regime supremo PT. PF terá estratégia surpresa para interrogar Bolsonaro e outros hoje. E aí ficamos sabendo de uma pergunta que foi feita que o Bolsonaro até tentou responder, mas não conseguiu. Eu queria ter visto a cara do Piruliro nessa hora. Sério, mano, esse é o nível a que chegou a PF hoje. Bolsonaro respondeu ao delegado da PF que não sabia o que era a CIS. E tá certo, ninguém deveria saber o que é a CIS, porque CIS é uma invenção da esquerda lacradora para discriminar as pessoas normais. CIS gênero, segundo os dodói da cabeça identitários, é o indivíduo que se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu. Ou seja, CIS é um homem que não vive na ilusão de que é mulher só porque botou uma peruca. A PF decidiu adotar o procedimento para se alinhar às diretrizes adotadas pelo governo Stalinácio para políticas LGTV 4K HD. Ou seja, é a minoria obrigando a maioria a usar sua linguagem, suas denominações e sua visão de mundo. É a ideologia de gênero tomando conta de nossas instituições. Imagina se cursar direito, estudar feito um louco, passar no concurso de delegado da PF para perguntar se o depoente é CIS. A atual composição da PF perdeu total respeito do país, um bando de militantes a serviço do mal. O senhor é CIS! Enquanto isso, o narcotráfico se diverte. E pensar que a PF era o orgulho do país, né? Pelo jeito, a tal surpresa era matar Bolsonaro de rir. Funcionou, pelo menos, para a turma na internet. Afinal, os memes vieram velozes e furiosos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Comente, curta e compartilhe com seus amigos Não gostou? Compartilhe com seus inimigos Até o próximo vídeo Se o mundo não acabar antes Por hoje é só Aplausos Aplausos Aplausos